Deixe entrar uma nova luz em sua vida. Na escuridão, até podemos imaginar que estamos no mais adequado dos mundos, mas só quando a luz entra é que temos uma ideia real de onde estamos. Propomos, então, abrir uma janela para a entrada de uma luz nova nesse Natal. Nos demos mais a mente e o coração, pois quem só deseja agradar a carne terrena desagrada a alma da vida, que é serena. Mais do que sentar para comer e beber, é indispensável desenvolver um olhar para o diálogo, um esforço para o entendimento, vendo que no novo menino, de bom e também no velhinho, pode de novo nascer, renascer. O Natal, portanto, em diversas culturas espalhadas pelo planeta, é feito com o intuito de renovação, revigoramento dos valores positivos de uma determinada civilização. O retorno do sol, as novas colheitas, os projetos bem executados, as criações saudáveis e as lúcidas conquistas. E é bem isso que eu quero desejar para você, mas meu desejo apenas só não resolve. Que as festas natalinas sejam uma energia, um adubo, um fertilizante, para que possamos fazer crescer a prosperidade forte, mesmo que tranquilamente lembre-se em 2017. Música 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 Música